O irmão do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, quer que as declarações do ex-secretário nacional de justiça, Romeu Tuma, sejam investigadas. Ele disse que ouviu do petista Gilberto Carvalho que havia um esquema para desviar dinheiro da prefeitura para financiar campanhas do partido. Romeu Tuma Jr. foi entrevistado de ontem do programa Roda Viva. Bruno Daniel acompanhou a entrevista de Romeu Tuma Jr., o primeiro delegado que investigou a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Tuma contou o que tinha apurado até ser afastado do caso. Fizeram um sequestro para dar um susto nele, para provocar um resgate fictício, para que aquele grupo que arrecadava para a campanha do partido não fosse escanteado a partir do momento que ele sentiria que poderia ganhar aquela eleição. Perfeito. E no caminho da execução desse crime de sequestro, o indivíduo que saiu da cadeia, tirado para executar esse sequestro, ele se indica a polícia, aproximou, perdeu o contato com os mandantes, com medo, matou o cara e fugiu. Tuma disse que o atual secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, contou a ele que conversou com a família de Celso Daniel sobre o esquema de arrecadação de dinheiro para o partido. No coração, eu fui falar com a família do Celso, dizer que o Celso não roubava, que ele não era ladrão, que ele nunca pegou dinheiro para pôr no bolso. Houve esta conversa, Gilberto Carvalho afirmou com todas as letras que havia um esquema de arrecadação de recursos em Santo André, dinheiro era levado ao PT para financiamento de campanhas e ele próprio teria levado, ele disse isso para nós, numa das vezes, um milhão e meio para o José Dirceu na sede do partido. E isto foi desmentido pelo Gilberto Carvalho. Felizmente, agora, uma outra pessoa ouviu a mesma versão. Agora fica um pouco difícil desmentir ou processar quem quer que seja por isso. O ex-secretário nacional de Justiça disse também que o governo usa a Polícia Federal para criar dossiês contra adversários. Ela está preocupada em investigar adversário político, ela não está preocupada com a segurança pública. Thomas Júnior também reafirmou denúncias que estão no livro recém-lançado Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Disse que o ex-presidente Lula era informante dos militares durante a ditadura no Brasil. Lula era informante, o que ele era? Não era agente público, era um civil que prestava informações. Muito bem, ele pode ser o quê? Pago ou recompensado, pode ser. Não era o caso, mas ele foi muito recompensado. Qual era o caso? Ele chegou à presidência. As regalias. Você já viu algum preso andar no banco de trás, na viatura, com o braço para fora, fumando, com o investigador no meio?